Esse é o experimento Lifehack. Pegou um copo de vinagre, colocou sal, misturou bastante, pegou uma moeda de 5 centavos bem escura, colocou no vinagre, ficou limpa! Vamos ver se funciona. Eu nunca imaginei que com vinagre e sal a gente conseguiria limpar essas moedas de 5 centavos, essas moedas bronze, né? Vamos pegar o vinagre, ó. Vamos colocar aqui no copo. Agora a gente pega o sal, vamos jogar aqui no vinagre, dá uma misturada. Agora vamos pegar a moeda e colocar aqui no vinagre com sal. Esperar um pouquinho. Agora vamos tirar pra ver. Mano, fica mais claro mesmo, olha, tá limpa! A nova aqui na minha mão esquerda e essa aqui na minha mão direita. Não ficou tão limpinho, mas limpou, né? Gostei, funciona!